Estou filmando? Uhum. Vamos pegar uma bicha dessa? Tudo bem? Ah, não. Ficou no meu. Tem que caminhar dele, caminhar. Tem que montar só. E o que? Ó! E o que esse bairro? Mas tem que puxar que não sei. Não, Maria, ele sabe. Para! Aí ela montando, ela caminha. Você ia mexer. Caminha? Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí, Carlinha. Eu não vou comer ele, não. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Você me fez vergonha. O que ela quer comer disso? O que a senhora quer, né? É, o que a senhora quer, né? É, o que a senhora quer. O que a senhora quer é doce. Porque eu não quis ou não. Deixa aí! Deixa aí, Mariana. Deixa aí. Deixa aí! Deixa aí, deixa aí! Deixa aí.